E vamos passar ao quarto que o marco é esta noite, mas passamos à categoria 1º de 70 minutos, 10 assados de 5 minutos. Para o Rio Grande do Sul, o outro é da primeira DTT. E vamos passar ao quarto que o marco é esta noite. E vamos passar ao quarto que o marco é esta noite. E vamos passar ao quarto que o marco é esta noite. Vamos passar ao quarto que o marco é esta noite. E vamos passar ao quarto que o marco é esta noite. E vamos passar ao quarto que o marco é esta noite. E vamos passar ao quarto que o marco é esta noite. E vamos passar ao quarto que o marco é esta noite. E vamos passar ao quarto que o marco é esta noite. Vamos passar ao quarto que o marco é esta noite! Aplausos Aplausos